Olá a todos, meu nome é Zacarias do canal Topógrafo Prático. Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre estação total. A estação total surgiu da junção de dois equipamentos topográficos, o teodolito com o distancião. Juntaram esses dois equipamentos numa só carcaça, num só chassi. Mas a estação continua sendo um taquiômetro, ou seja, ela usa os os cálculos taquiométricos para poder calcular a distância reduzida. Ela grava os âmbitos verticais e horizontais e mede as distâncias eletronicamente. E dentro dela, embarcado nesse chassi, temos também um software. Esse software tem a função de executar cálculos, como o próprio cálculo trigonométrico, cálculo de curvas circulares, transição, cálculo de distância, cálculos de azimuts, além de armazenar os dados, as coordenadas de um ponto, coordenada de cota, os âmbitos verticais e horizontais que ela meça. Ela tem uma memória interna e ela guarda tudo isso. Ok? Bem, vamos conhecer aqui os componentes externos da estação. Aqui nós temos a alça de transporte. obrigatoriamente, quando você vai transportar a estação, você tem que carregá-la segurando pela alça. Nós temos aqui a luneta, que mede os ângulos verticais. Nós temos aqui o zoom da luneta. Temos o zoom do retículo, onde você pode acender, deixar mais claro, mais nítido o retículo. E nós temos aqui a mira. essa aqui é uma mira, para você poder risar o álcool. Essa aqui é a mira. Nós temos aqui o parafuso, que trava a luneta, ou o eixo vertical. Você travou, soltou, fica ali. Ok? Nós temos aqui o painel com os teclados, o visor. né? Depois a gente vai estudar cada técnica dessa e as suas funções, né? Nós temos aqui o parafuso que trava o eixo horizontal, travado, soltar, fica ali. Nós temos aqui o gatilho, né? Que você pode configurar. Em vez de você mandar medir aqui, através do painel, você tem esse atalho para medir. Então esse é o gatilho, certo? Esse aqui é onde seria o prumo óptico, né? Mas como essa estação aqui, o modelo dela já é um modelo mais avançado. O ES-105, ela já tem um prumo laser, ok? que nós vamos conhecer daqui a pouco, ok? Nós temos aqui também uma conexão USB, para você colocar o pendrive e descarregar a estação. Nós temos aqui o alojamento da bateria, ela já está acoplada, ela já está alojada aqui, né? A bateria. Nós temos aqui a antena do Bluetooth. Temos aqui a base nivelante com três calantes, que serve para a gente nivelar a estação. E temos aqui o tripé com um parafuso central, aqui, onde a gente trava o tripé à estação, ok? Esses são os elementos básicos externos, ok? Ok, agora nós vamos centralizar a estação no piquete, ou seja, nós vamos estacionar a estação, ok? Para isso, eu quero demonstrar aqui para vocês que, como eu havia falado, como eu havia falado, aqui essa estação, a ES-105, ela já tem um prumo laser. Então, você liga, aqui ela pede para você conectar o servidor, você dá ok, certo? E aqui temos uma bolha, uma bolha, uma bolha eletrônica, né? Você veja que ela está desnivelada, e aqui no canto esquerdo inferior, tem escrito ONI e ELIONI. Então, você aperta F2, no ELIONI, vai, prumo laser. Veja aqui, esse é o raio laser, o feixe de raio laser do prumo laser. Você precisa trazer esse feixe para o centro do marco topográfico do piquete, ok? Para isso, você fixa uma das pernas, e com o auxílio das duas pernas, você suspende as duas, as outras duas pernas, e traz o feixe do raio laser para o centro do marco topográfico. Ok? Veja aí, está centralizado. Ok? Pronto. Feito isso, você vem aqui para a bolha, você vem aqui para a bolha, essa bolha externa, certo? E você vai nivelar essa bolha, através das pernas do tripé, ok? Vai baixando ou subindo, de acordo. Isso aí é uma questão de paciência, de calma. Ok, aí está mais ou menos nivelado. Agora, você veja lá no marco topográfico, que o feixe está um pouco fora do centro. Então, você vem aqui através dos calantes e joga lá o feixe de luz, centraliza o feixe de luz, pronto. Concentra o topográfico. Volta de novo aqui na bolha externa, olha aqui na bolha externa, ok? E centraliza a bolha externa, de novo. Ok? Pronto. Volta aqui no marco topográfico. Agora veja que aí falta pouca coisa para centralizar. Então, nós vamos aqui no parafuso central, que fixa o tripé à estação, solta e vai afastando o aparelho em cima do tripé, até centralizar. Ok. Pronto, o piquete está centralizado. Agora você volta aqui no prumo da bolha eletrônica e faz o ajuste fino, ok? Aqui você vai, veja que tem o eixo Y e o eixo X. Você vai mexendo aqui nos calantes, parafusos calantes e centraliza a bolha através dos parafusos calantes. É calma, tem que ter calma, paciência, até você ver quando mexe para um lado e aumenta os valores, então você faz a ação contrária. Aí, aí, muito próximo. Dá mais uma olhada lá, no centro. Veja que ainda está um pouco fora. Solta o parafuso de novo. Centraliza. Pronto, ok. Você aperta o parafuso de fixação da estação no tripé e confere de novo a bolha eletrônica. Veja que saiu um pouco no eixo Y. Pronto, ok. Então, a sua estação está aprumada e está nivelada. Aí, você volta. Você, então, aperta F1, ok. A origem da palavra topografia vem do grego topo e grafo. Topo, terra, grafo, grafia, desenho. Então, seria desenhar uma porção da terra. Para desenhar essa porção da terra, você precisa de pontos. Ok? O que é um ponto? Um ponto é um elemento que tem coordenada norte, este e cota. Certo? Como é que você vai trabalhar com esses pontos dentro da estação? Para isso, como a gente viu, a gente vai criar uma obra. Certo? E todos esses pontos, tantos pontos que você vai inserir, né? Os pontos da estação, um ponto de ré, um ponto para ser locado, né? E tanto aqueles que você vai emitir, vão ser todos armazenados dentro dessa obra. Ok? É como se fosse uma pasta no sistema Windows ou até no Android, no iOS, que você cria uma pasta e vai colocando os seus arquivos ali dentro. A obra trabalha como uma pasta. Então, vamos criar uma pasta. Vamos inserir dois pontos, que é o ponto auxiliar 1. Que lá vai estar como... Esse auxiliar 1 vai estar como Z21. E o auxiliar 2, lá perto da parede, que vai estar como Z22. Ok? Agora nós vamos criar uma obra. Para criar uma obra, nós temos que ligar a estação. O sistema vai ser iniciado. Ele pede para você se conectar ao servidor. A primeira página aparece aqui a bolha eletrônica. E depois a primeira página de medição. Ok? Agora você aperta em Esca. E aí você... Depois aperta... Aqui você tem... Você vai em Obra. Depois seleciona a obra. Veja que aqui tem as obras. Observe que as que são descritas como Job são obras vazias. Certo? Então vamos escolher uma delas. Vamos escolher aqui a Job 3. Né? Para usar ela. Aqui é buscar a coordenada em obra. É se a gente tivesse aqui nos AK2 alguns pontos que a gente fosse usar nessa obra. A gente iria buscar no AK2. Nesse caso não. Nós já vamos... Como a gente vai inserir os pontos. Então nós vamos buscar também na Job 3. Ok? Então nós vamos selecionar aqui Job 3. Também. E... Clicamos em Enter. Certo? Agora nós vamos em Detalhes de Obra. Aqui é onde nós vamos renomear a obra. Então nós vamos dar o nome da obra de TP. Topógrafo Prático. 10. Mudamos aqui em Shift. E nós mudamos aqui de Alfonumérico. Né? Depois disso nós vamos agora inserir os pontos. Né? Demos Esc. Apertamos aqui em Dados Conhecidos. Inserir pontos coordenadas. Né? E vamos inserir os pontos. Veja que aqui já tem o PT Z20. O último ponto gravado. Inserir umas coordenadas arbitrárias Norte e Aeste. Né? E também o Z, a cota. Certo? Veja que já foi gravado. Certo? Aqui já tem o Z22. E aqui também o número de gravados também já foi alterado. Né? Agora para a gente gravar o segundo ponto. Né? Ele vai ser gravado como Z22. Como eu falei, o auxiliar 1 ficou sendo o Z21 e o auxiliar 2 ficou sendo o Z22. Então a cota do Z22 é 1.000, a Norte é 1.255 e a Aeste é 504, 504, 203. Isso. E a cota é 100.255. Aí damos um OK para confirmar. Foi gravado. Aqui já temos o PT Z23. Damos um OK. Uma das partes mais importantes do nosso vídeo aqui é sobre como orientar uma estação. Uma estação você precisa orientá-la para começar um trabalho. Como é que você faz isso? Tem duas maneiras de você orientar a estação. Ou você estacionar num ponto e visar o outro, o ponto Ré. Ou você fazer uma estação livre. Ou nesse equipamento aqui é interseção a Ré. Ok? Nós vamos no primeiro método que é estacionar no piquete. informar que ela é estação, que esse ponto é a estação, visar no ponto Ré. Ok? Ok. Para informar qual é o ponto estacionado, nós vamos, escapamos aqui, apertamos F4, coordenadas, ocupar estação, Enter. Veja que as coordenadas foram as que a gente inseriu no Z21, mas está com V17. A gente poderia procurar, mas como as coordenadas estão OK, vamos só medir a altura do instrumento. Agora a gente vai medir a altura do instrumento. A altura do instrumento é medida do centro do piquete ao a marcação aqui no centro da luneta da estação. Ok? Então vamos lá. Vamos ver quantos metros, qual é a altura do instrumento. Aqui é 1600. Ok? Fechado. 1600 fechado. Essa é a altura do instrumento. 1600 fechado. Então agora é só digitar aqui a altura do instrumento. 1600. Ok. Ok. Aqui é o código da estação. Vamos deixar com TAP. É. Aqui tem o operador. A gente poderia mudar, mas também vamos deixar. O importante aqui é saber apertar o F3, que é o BSNEZ. aqui. Pronto. Aqui você vai informar a estação com a regra. Pronto. Vamos aqui em F1. Para calcular. Sabendo que é o Z22. Damos ENTER. Ok. Confirmamos as coordenadas. É. As coordenadas e damos OK. Pronto. Pronto. Aí aqui nós apertamos. Aqui nós vamos visar o baixão. Visamos aqui no pé do baixão e vamos subindo até encontrar o prisma para fazer a medição da regra. Ok? Bota o prisma aqui. Vamos centralizar. E vamos medir. Depois de medir, nós damos OK aqui. Perdendo F2 para medir. Ok. E aqui está o fechamento. A verificação. A distância calculada foi 4211. A distância medida foi 4212. Um milímetro de diferença e a diferença de altura 00,2 metro. Que seja 2 milímetros. Apertamos OK. A nossa estação está orientada. Escapamos e estamos prontos para executar o trabalho. Ok? Esse é o primeiro de uma sequência de vídeos que nós faremos falando sobre estação Total. No próximo vídeo nós vamos fazer uma estação livre. Fazer uma linha de referência. Marcar offset. Colocar uma curva. Fechando assim o circuito. Falando sobre estação Total. Peço também a vocês que se inscrevam no canal. Dê o seu like. Acione o sininho das notificações. Compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas. Para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E que a gente possa também crescer dentro da plataforma. E o YouTube indique os nossos conteúdos a mais pessoas. Ok? Muito obrigado. Tchau. Tchau.